Salve galera, aqui é Nando Ramos pra mais um vídeo pra vocês aqui no canal E hoje a gente vai fazer uma coisa muito interessante A gente vai fazer a comparação dos recursos e do som de duas interfaces de áudio de décadas diferentes Eu tô falando da M-Audio Fast Track Pro Que era a minha interface de áudio até pouco tempo atrás E da minha nova aquisição da Roland Rubix 22 Elas são, assim, vamos dizer que a gente pode comparar com a mesma faixa de preço Mas esse teste aqui serve pra justamente a gente entender o que que se passou nesses 10 anos A M-Audio é lá de 2008 O que será que mudou? Será que melhorou as interfaces de áudio? A gente tá falando aí de interface de áudio para a Home Studio Para o estúdio doméstico Então vamos lá, vamos pra esse teste, pra essa comparação E se você quiser dar um passo além aqui nos conteúdos Você sabe que esse conteúdo aqui é um conteúdo aberto, é público para todos Mas se você quiser ter conteúdos exclusivos só para pessoas especiais assim que nem você Aí você entra em nandoramos.com.br barra VIP Você pode se cadastrar pelo e-mail ou entrar no meu canal do Telegram Então acessa lá nandoramos.com.br barra VIP Bom galera, então essa aqui pra quem não conhece é a M-Audio Fast Track Pro Então eu tive essa interface de áudio por quase 10 anos, uns de 8 a 9 anos Mas a tecnologia é de mais de 10 anos, ela foi lançada em 2008 Se não me engano E me atendeu muito bem até o momento Se você quiser ouvir as minhas músicas, caso você ainda não tenha ouvido A Ficar em Paz, que eu vou deixar um card aqui Foi gravado quase que totalmente com essa interface de áudio Eu não falo totalmente porque o Moisés Correa que gravou os vocais, gravou o Raymond Ele gravou com a interface de áudio dele também Outra canção também é a Noradrenalina, que também foi gravada com essa interface de áudio Ela me atendeu muito bem, como eu disse antes Só que a M-Audio parou de desenvolver os drivers Então a gente ficou preso ao Windows 7 Quem usa o Windows 8 até encontra drivers pra ela Foi desenvolvido, acho que a pedido de muitos clientes Porque essa placa que muita gente teve Ela foi um sucesso de vendas na época Muita gente tinha mesmo Mas se você quer um Windows 10, por exemplo, que era o meu caso Eu queria atualizar pro Windows 10 E aí eu não podia Porque a Fast Track Pro não funciona Então, inclusive, quando eu vendi Há pouco tempo eu vendi ela Eu expliquei isso pra pessoa Olha, não vai funcionar No Windows 10 e tal Mas a pessoa usava o Windows 7 Então, tudo certo Ela gostou E acabou adquirindo aí a interface de áudio Ela grava em 96 KHz É uma interface Assim que, apesar da tecnologia Ela grava numa qualidade muito boa Ela tem dois canais São dois canais Onde você pode aqui Trocar pra sinal de linha Ou se você vai usar um sinal de instrumento Ou de raizia De alta impedância Aqui você tem um controle de ganho E aqui tem uma opção Que não tem todas as interfaces atualmente Então, isso que mais me chamou a atenção Quando eu fui procurar uma nova interface de áudio Aqui pro meu home studio É que Coisas que essa aqui tem Hoje são, digamos assim Itens de luxo Né Então Eu acho que os fabricantes se deram conta Que eles poderiam Não fazer tantos recursos E vender pelo menos preço Né Sei lá Tô chutando aqui Tem muita coisa que Que A M-Audio Fast Track Pro Tem Que Você tem que pagar Numa interface Na casa de R$1500 Hoje Pra você obter Então Esse pad aqui É um atenuador Né Então Por exemplo Ah Se você colocar aqui Uma caixa de bateria Alguma fonte sonora Muito alta Você poderia atenuar Né É Vou ficar devendo aqui Quantos dBs Não lembro mais Quantos dBs Ela atenua Né E isso é uma coisa Já que Muitas interfaces de áudio Não contém Tá Então Esse aqui é o painel frontal Dois canais Que você pode ligar O Phantom Power No painel traseiro Né E Colocar o microfone Condensador aqui Em qualquer um Dos dois canais Aqui A gente tem A monitoração Aqui Olha aqui Aqui Nesse controle Aqui Olha que lindo Esse É uma saída Né É a saída Da interface Controle de nível Né É Aqui Nós temos O nível Do fone de ouvido E aqui Nós temos Uma Monitoração Interessante Aqui nesse mix Ó É bem interessante Isso aqui Você poderia decidir Se você quer ouvir Mais o playback Né Esse PB Aqui ó Ouvir mais o playback Ou ouvir mais o microfone Então É uma mixagem Que você fazia Pra você se Monitorar Esse aqui Era o painel Frontal Da M Áudio Fast Track Pro Aqui aparecia O Aqui aparece o sinal De 48 volts Né Quando você liga O Phantom Power Os indicadores De MIDI Que ela também tem Entrada e saída MIDI Essa aqui Então Pessoal Foi a substituta Da M Áudio Fast Track Pro Que é a Rubix 22 Né Inclusive Fiz um unboxing No canal Ela também É dois canais Né Ela também É de dois canais Uma coisa Que eu achei Interessante Aqui É que Coisas Que a gente Necessita No dia a dia Estão No painel Frontal Então Por exemplo O 48 volts Está aqui Né Então Você Facilmente Liga ele Quando você Vai conectar Um instrumento Guitarra Violão Contrabaixo Você já Da interface De áudio E aqui Uma monitoração De fone De ouvido Bem simples Agora vamos Para o painel Traseiro Né Então O que a gente Tem aqui A gente tem aqui Na rola Rubik's 22 Eu Queria Uma interface De áudio Com midi Tá Porque Eu já tinha Outra interface Né Com midi Então Você não fica Mais sem E além disso Eu trabalho Aqui com gravação De bateria Midi Então Eu tenho Uma Roland Roland Paga nós Eu tenho Uma Roland TDK 4.2 É uma Bateria Eletrônica Já Antiga Já tem Alguns anos Mas ela Funciona Muito bem E eu Gosto Bastante De gravar Com ela E eu Gravo Via Midi Então Não tinha Escapatória Para mim Eu precisava De uma Interface Com midi Ok A saída Dela É TRS Que é Essa saída Aqui Né Lado Esquerdo Lado Direito Então Ela Tem Só Essa Saída E A Entrada E Saída Mídia Aqui Aqui Nós Temos O USB E A Alimentação Ela Tem Uma Coisa Interessante Que É Você Poder Destinar Você Pode Escolher Se Você Quer Alimentar Ela Através Da USB Ou Você Pode Ligar Uma Fonte De 5 Volts Isso Aqui Foi Desenvolvido Para Você Poder Ligar No iPad Por Exemplo Se Você Quiser Você Pode Ligar No iPad E Ela Funciona Isso É Interessante Não São Todas As Placas Não São Todas As Interfaces De Áudio Dessa Faixa De Preço Que Você Consegue Ligar Numa Fonte Externa Né Muitas Delas Só Funcionam Através Da Alimentação USB Aqui Nós Temos Um Controle Que Na Fast Track Pro Também Tem Que É Você Conectar Um Microfone Você Faz Uma Monitoração Mono Aqui É O Padrão Se Você Conectar Dois Microfones Se Você Conectar Dois Microfones Um Aqui Outro Aqui Você Pode Mudar Para Monitoração Estéreo E Você Vai Ouvir No Seu Fone De Ouvido Então O Que Estava Sendo Captado Nesses Dois Microfones É Interessante Aqui Nós Temos Uma Particularidade Da Rubik's Que Ela Tem Uma Opção Aqui Do Ground Lift Tá Que É Para Dar Uma Menizada Em Algum Ruído Elétrico Que Acontecer Tá Então Tem Aqui Uma Chave Muito Simples Aqui É Normal E Aqui É O Lift Então Se Aparecer Algum Ruído Você Pode Tentar Tirar Com Esse Botão Aqui Na Casa Onde Eu Estou Morando Atualmente Tá A Rede Elétrica Não É Das Melhores Sofre Bastante Interferência Quando Liga O Chuveiro A Gente Consegue Perceber Nitidamente Um Pequeno Ruído Aqui Nos Monitores Então Quando Quando Eu Pressione Lift Aumentou Ainda Mais O Ruído Então Isso Aqui Só Funciona Se Você Tem Uma Rede Aterrada E Caso Haja Um Ruído Você Então Liga Para Tentar Amenizar Então Não É Assim Um Recurso Milagroso Não Agora Vamos Dar Uma Analisada Aqui Na Parte Traseira Da M Audio Fast Track Pro Então A M Audio Fast Track Pro Ela Já Tinha O Midi Como Eu Já Usava Minha Bateria Midi Aqui O Controle De Phantom Power Fica Atrás Isso Não É Uma Coisa Assim Muito Desagradável Porque De Tanto Usar Você Acaba Decorando O Local E Você Enfia A Mão E Já Liga O Phantom Power Acredite Em Mas Agora Olha Só Que Interessante Uma Interface De Áudio De Dez Anos Atrás Olha As Opções De Saída Que Ela Tem O TRS Que Nem A Rubik Seria Digamos A Saída Balanceada Principal Para Você Ligar Nos Monitores Mas Você Tem Uma Saída Para Você Ligar Num RCA Num Rádio Sair Para Uma Mesa Sair Para Enfim Você Tem Outra Opção De Saída E Como Se Não Bastasse Você Tem Mais Uma Então Você Tem Uma Saída Principal E Mais Duas Saídas RCA Desbalanceadas Você Tem Ainda Uma Saída SP Diff Que É Uma Saída Digital Né Então Aqui O Áudio Já Estava Convertido Do Analógico Digital E Então Veja Como As Opções Eram Bem Maiores Aqui Com Gravo As Minhas Composições Gravo As Vezes Uma Composição Do Meu Irmão Né Então Eu Não Atendo Clientes E Normalmente Eu Trabalho Sozinho Então Realmente Uma Saída De Fone Para Mim É O Que Basta A Saída Principal É Uma Saída De Fone Então Eu Não Tenho Necessidade De Mais Saídas Mas Se Você Atende Clientes Se Você Já Ocupa As Saídas De Áudio Para Outras Monitorações Diferentes Considere Isso Na Hora De Comprar Rubix Porque A Rubix Só Tem Uma Saída Principal E A Saída De Fone Ouvido E Acabou Né Então Essas Informações São Importantes Para Quem Atende Clientes Como Se Não Bastasse A M Audio Fast Track A Tinha Dois Inserts Né Interessante Isso Você Poderia Insertar Um Pré Amplificador Um Equalizador Um Compressor Né Você Poderia Insertar Aqui Sem Problema Nenhum E Mais Um Artigo De Luxo Aqui Que Agora Você Tem Que Investir Muito Numa Interface De Áudio Para Ter Que É Você Poder Ligar Numa Fonte Né Então Ela Funciona Em USB Mas Ela Poderia Ser Ligada A Uma Fonte Externa Né Que Na Maioria Agora Das Interface De Áudio Infelizmente Bom Primeiro Gente A M Audio Fast Track Pro Ela É De Plástico Ela Ela É De Plástico Aqui E Isso Aqui Por Ser De Plástico Acaba Ficando Solto Com O Tempo Então Quando Eu Plugava O Cabo Ali Do Microfone As Vezes Dava Um Ruídinho E A Roland É Toda De Metal Então Isso Já Dá Um Aspecto Melhor E Firma Né Deixa Mais Firme Todos Os Controles Aqui Tudo Mais Uma Coisa Que Também Eu Gostei Bastante Inclusive Já Tinha Pesquisado É Sobre O Pré Amplificador De Microfone O Pré Amplificador Dos Canais Né Então Pra Vocês Terem Uma Ideia Eu Estou Trabalhando Agora Aqui Eu Fiz Alguns Testes Também Você Trabalhar As Doze Horas Ou Seja Com Controle Exatamente Como Tá Aqui Na Foto No Meio Se Você Jogar Ele Um Pouquinho Pra Cá Já Começa A Entrar Na Zona De Saturação Então Os Pré Amplificadores Da Roland Por Ser Uma Interface De Áudio Na Casa Dos Mil Reais Tá Muito Bom Os Amplificadores Muito Bons Mesmo Pré Amplificadores Muito Bons Na Fast Track Pro Muitas Vezes Eu Tinha Que Trabalhar As Três Horas Ou Mais Mas Eu Preferia Voltar Um Pouquinho Para As Três Horas Por Que Porque Quando O Pré Amplificador Ele Não É De Ótima Qualidade Você Você Tem Que Dar Muito Ganho Para Você Poder Captar Dependendo Da Fonte Sonora Dependendo Da Posição Do Microfone Obviamente Mas Você Precisa Dar Mais Ganho E Com Isso Venho Cheado Venho Ruído Então Muitas Vezes Eu Tinha Que Trabalhar Com Ganho Muito Alto E Muitas Vezes Eu Optei Por Fazer Uma Gravação Mais Baixa Do Que Vim Ruído E Isso É Uma Diferença Muito Gritante Já Para Holland Então Isso Eu Posso Dizer Que Evoluiu Bastante E O Pré Amplificador As Doze Horas Aquele Já É Já Tá Assim Com Nível Nominal Muito Muito Bom Então Agora Vamos Ouvir As Diferenças Das Gravações Entre As Duas Interfaces De Áudio Nós Vamos Ouvir Testes De Gravação De Voz E De Violão E De E 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 Se inscreva. E aí, o que você achou desse comparativo, desse conteúdo bacana? Coloca aqui nos comentários o que você achou. Você ainda tem uma Fast Track Pro? Já teve? Ela ainda está funcionando? Como é que foi a sua experiência? Está buscando uma interface de áudio? O que você achou da Roland? Coloca aqui nos comentários. Eu gosto de ler, eu gosto de ver a participação de vocês. E eu respondo também todos os comentários aí na medida do possível. Se você quiser aprender comigo, acesse nandoramos.com.br barra cursos. Eu ensino da composição até o lançamento. Gente, muito obrigado de coração por ter ficado até o final do vídeo. E a gente se vê na próxima segunda-feira. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho